Olá, pessoal! De volta pra mais um vídeo no canal. Feliz de estar aqui com vocês novamente, com os palitinhos pra nossa aula de mandala. Eu vou começar hoje ensinando pra vocês, mostrando, não ensinando na verdade, mostrando como que eu corto o meu palitinho. Então, aqui eu já defini, eu já falei com vocês. Eu trabalho com palitos de bambu, né? Porque eles são mais difíceis de quebrar. Então, eu já defini aonde eu quero cortar todos eles. E aí, eu tenho um alicate, um alicate de corte, que eu venho na marcação, eu dou uma apertadinha, depois eu giro e corto. Foi a forma que eu achei mais fácil de cortar, porque ele é fininho, né? Então, não precisa de serra. E essa apertadinha aqui facilita na hora da gente cortar, pra ele sair menos deformado, essa pontinha dele aqui, né? Então, foi a forma que eu encontrei. Depois que eu faço isso, eu pego uma lixinha, uma lixa d'água, e lixo essa pontinha pra ficar retinha igual a outra. Então, é bem simples. Ó. E aí, tá lixadinho. Vou colocar aqui pra vocês verem. E ficou retinha, como a do lado de cá. É bem simples, mas pode ter alguém que tenha dificuldade, que não saiba como faz pra cortar o palito. E aí, eu decidi começar a aula de hoje com vocês, mostrando como eu faço o preparo. Daqui a pouco eu volto, que hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença de tecer uma mandala somente enrolando a lã, e tecer uma mandala com firmeza no ponto e com técnica de tecimento, pra que ela fique mais perfeita. Bom, já cortei o palito e, olha, eu trouxe pra vocês agora já tecida, pra que vocês vejam a diferença. Essa aqui foi tecida com técnica, essa aqui foi tecida sem técnica, somente enrolando a lã. Tem algumas aulas que a gente vê que as pessoas não especificam alguns detalhes. E vocês acabam conseguindo fazer uma mandala, mas ela no final, ela não vai ficar uma mandala perfeita, uma mandala tão bonita. Por quê? Como eu já disse no outro vídeo, nós trabalhamos com as formas geométricas. Então, a forma geométrica, elas têm as pontas. Tá vendo? Essa aqui, a pontinha tá bem certinha. Olha a diferença. Essa aqui, as pontinhas estão arredondadas. Essa aqui, o centro dela, a gente verifica que tá certinho, tá retinho. Por quê? Por causa da tensão da lã. Essa aqui, olha, ela já vai ficando torta. Então, não basta somente a gente pegar a lã e enrolar e fazer os pontos. Tem alguns detalhes que fazem toda a diferença no trabalho. E é isso que eu quero explicar pra vocês, né? O que que faz a diferença no trabalho. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou desmanchar esse aqui e vou explicar, né? Como ficar desse jeito. Então, deixa só eu tirar aqui. Chegamos no comecinho do trabalho. Aqui foi a minha primeira volta. Eu firmei os palitos. Eu sempre trabalho com palito duplo. Eu falei com vocês, eu acho que fica mais bonito. Então, qual a diferença? A firmeza com que eu enrolo a lã. E as voltinhas a mais. Então, olha, essa lã determina o começo do meu trabalho. Aqui, eu vou começar dando uma voltinha a mais. Se eu fosse fazer um ponto normal, eu ia dar uma voltinha e passar pro próximo. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou dar uma voltinha, vou dar outra voltinha. Sempre com a lã bem esticada. E vou passar pro próximo. Dou duas voltinhas. E passo pro próximo. Esticando bem. Duas voltinhas. E passo pro próximo. Duas voltinhas. E passo pro próximo. Aqui, eu cheguei no meu início. Então, aqui, eu vou fazer uma volta completa novamente em todos eles. Só que com a volta simples. Uma voltinha. Vou pro próximo. Vou pro próximo. Pro próximo. Até chegar aqui novamente. Chegando aqui, eu vou dar duas voltinhas. Então, basicamente, vai ser uma carreira com uma voltinha e outra carreira com duas. E aí, quando a gente termina, se a lã tá bem esticada... E a gente teve esse cuidado de fazer as voltinhas... Ele vai ficar um trabalho mais bonito. Uma forma geométrica mais definida. E isso serve pra todo o trabalho. Determinados pontos mudam a forma da gente trabalhar. Não, não vamos trabalhar em todas as carreiras. E isso depende do ponto. Mas, basicamente, é isso. Pra que a gente consiga um trabalho bonito. E olha... Eu já tô chegando aqui. Tá menorzinho ainda. Mas, agora, vocês podem comparar. Olha como ele tá igual ao outro que eu tinha feito. E é isso. E agora, é só seguir. Esse aqui é o início de uma mandala. Que eu vou trazer pra vocês. Ela completa. Mas, a princípio, a dica de hoje é essa. Tá bom? E aí, eu volto ensinando a fazer a mandala completa. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar. Tchau, mandanas. Tchau, mandanas. E aí, eu vou chamar.